O secretário do Estado norte-americano, António Blinken, desloca-se ao Brasil para a reunião dos ministros dos gozos estrangeiros do G20 e para uma conversa quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder brasileiro, de espírito independente, criticou fortemente a guerra de Israel contra o Hamas e o elevado número de civis palestinianos mortos. No domingo, durante uma visita à Etiópia, disse o seguinte. Na terça-feira, no Departamento de Estado, o porta-voz Matthew Miller disse que o governo Biden não concorda com os comentários de Lula. Temos sido muito claros quando afirmamos não acreditar que tenha ocorrido genocídio em Gaza. Queremos que o conflito termine o mais rapidamente possível. Queremos que a assistência humanitária seja aumentada de forma sustentada para os civis inocentes em Gaza. Mas não concordamos com estes comentários. Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, diz que Lula está a tentar fazer ouvir a sua voz sobre assuntos em que o seu país tem pouca influência. Ele tentou impor-se procurando influenciar a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, mas há limitações. Temos de reconhecer que o Brasil, em termos de política externa, não tem poder, não tem força para interferir nessa área. Pelo contrário, somos muito fortes e somos uma potência no meio ambiente, na segurança alimentar, na transição de energia. Devemos concentrar-nos nestes domínios. Barbosa diz que não sabe porque Lula se calou sobre a situação política na vizinha Venezuela, um provável tópico de discussão durante a reunião dos ministros das relações exteriores do G20, no Rio de Janeiro, e a sua visita na sexta-feira à Argentina. O governo e a oposição da Venezuela reuniram-se na segunda-feira, em Caracas, para discutir as suas opiniões divergentes sobre a detenção de um destacado advogado dos direitos humanos e um acordo para trabalhar em condições para uma eleição presidencial livre e justa este ano. Na véspera da reunião dos ministros costos estrangeiros do G20, um alto diplomata brasileiro disse que os conflitos em todo o mundo atingiram o nível da Guerra Fria e que os líderes globais precisam de adaptar o sistema internacional para evitar novos conflitos. Na Argentina, Blinken manterá conversações com o novo presidente, Javier Milley, que é um firme apoiante a Israel.